Registros Violentos Comentários sobre Seiya Mitsuo Shindo, diretor de animação Além do trabalho de desenhar, entre outras coisas, ensino autodefesa e muito embora eu ame as artes marciais, na hora de desenhar animação pode ser melhor que um leigo faça, dada a liberdade para exagerar na ação. No tocante ao desenho, por ser o Araki, é a batida do finado Mushi Pro, certo? Já que eu também estava no Mushi, é uma parceria iniciada desde que o Araki entrou na companhia. Mas o Araki desenha o tempo todo e também é do tipo artista, ao passo que eu sou do tipo operário, um peão mesmo. Quando eu estava a cargo dos desenhos, teve um episódio que o Shun se debruça sobre o Yoga, que está caído, abraçando-o e o esquentando. Naquela época, eu fiz o Shun com face de mulher deliberadamente, entende? Em outras palavras, se uma parte for mulher, não existe aquela sensação de estranheza, não é? De homem com homem, risos. Afinal, se não for lindo, não é ceia. Mas, na hora do close nos olhos, sem entender quem é quem, teve um momento em que desenhei um no lugar do outro. Ficha 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 Ficha